Alô, 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 senhoras e senhores, boa noite, boa noite, hoje é dia 26 de fevereiro São 19 horas e 40 minutos e nós vamos correr, e o Val, é, tem coisa melhor pra fazer hoje não, é, domingão, vamos pra um practicezinho aqui, ó, pra esquentar, aquecer, e depois nós vamos pra corridas, o Val E aí 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 Amém. Carro lento lá embaixo, carro lento lá embaixo, carro parado aí na frente, vai por baixo. Carro lento lá embaixo. Carro barado lá embaixo, carro lento lá embaixo, carro lento lá embaixo. Carro lento lá embaixo. Vai por cima. Por fora. Fica embaixo. Carro parado aí na frente. Ok, liberado. Fica embaixo. Carro lento lá embaixo. Carro parado lá embaixo. Vai por cima. Carro parado lá embaixo. Carro parado lá embaixo. Calvarado, mais baixo. 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 R$%&%$$$%&%$ Robert Dover Robert Dover Robert Dover ele é foda Robert Dover baixo, tem um carro em cima, carro parado lá embaixo, carro parado lá embaixo, siga embaixo, carro parado lá embaixo, liberado por fora, tem um carro na linha de fora, vai por cima, ainda aí, ok, liberado. É, tamo conseguindo manter, o carro na pista, tamo conseguindo andar, E mesmo quando a gente dá um beijinho no muro, mas, é uma rua, o carro parado aí na frente, vai tocar o senhor na pista, ele é da uma pancada no cara. Carro parado lá embaixo. Carro parado lá embaixo. Carro parado lá embaixo, vai por cima. Sorry there, 41. Carro parado lá embaixo, carro parado lá embaixo, vai por cima. 40. Carro parado aí na frente. Carro lento lá embaixo. How about your brand of APs? Carro parado lá embaixo. Carro parado lá embaixo. Carro por fora. Carro por dentro. Por dentro, vai por cima Carro lento lá embaixo Ainda aí, liberado por dentro Vai por cima Segura, pião Ó o Robert bebidinho aí Eita Tá vazando alguma coisa do carro aí Vem pra box quando der O carro tá todo quebrado Vem pra box pra ver se conseguimos fazer alguma mágica Pra deixar ele rápido Pessoal sim Nós guia Chama a galera Tchau 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 Boa noite. 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 Vamos ver. Deixa eu dar uma check que você vai procurar. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha. E aí? Ah, Lolo testando, ó. Ah, Lolo testando. Parece que funciona. Pressionante. Melos estranas. Entretanto. Bonescription. Sorry, Nick. Tem bicho de classe A aqui, mano. Coideira, né? Boa. 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 Vai para o bloco. Vai para o bloco. Vai para o bloco. Ok? Lembrando que o pit está fechado, ok? We're putting plenty of fuel to finish the race. Vamos lá. Vamos lá. É só mais uma volta para verde, ok? Vamos lá. Atenção, hein? Vai largar. Ok, o base car entrou. Valendo, valendo, valendo. Vai para o bloco. 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 Carro por fora, liberado por fora. Carro por fora, liberado por fora. Carro por fora, liberado por fora. Carro por fora. Carro por fora, liberado 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 por fora. Carro por fora. Carro por fora, liberado por fora. Carro por fora, liberado por fora. Carro por fora, liberado por fora. Carro 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 por fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais 20 de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que eu sei que ela é a Rankage? Não sei. Não sei. Bom, vamos andar em Charlotte, né? Não sei. Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, vamos lá. No sé. CormpD Eastern. e clínica tá bom não pode pisar demais naquela segunda curva o carro perde o prazer o pé não pode estar em baixo o prazer bem controlado é só 10 eu estou em 10 na terceira uma volta para verde se prepara aí a linha por dentro ok lembrando que o pit está fechado ok bem aqui o eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a situação, então... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a física do Erase, como tá? Eu fui passar por cima, eu passei por cima dele. Ó, mas carro de vizinha não deu, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Galera, amanhã a gente volta, valeu.